A terrível epidemia da Covid-19 segue ceifando vidas. Ela escancarou as grandes dificuldades sanitárias e de controle epidemiológico em nossas cidades. São precárias as condições de moradia da população mais carente. A deficiência da infraestrutura de serviços públicos nas periferias torna o quadro mais crítico. A assistência técnica gratuita em habitação social é fundamental. Lutamos por sua implementação como política de Estado. Com esse objetivo, o Cal-BR promoveu diversas ações políticas e de comunicação entre os anos de 2018 e 2020. É preciso ressaltar aqui o protagonismo intenso dos Caos UF, entre tantas outras iniciativas que empreenderam. Tenho esperanças de que conquistas importantes ocorrerão em breve, em decorrência de acordo de cooperação assinado com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional. O objetivo do acordo é apoiar programas de prestação de serviços de assistência técnica para reformas de moradias por profissionais de arquitetura e engenharia a famílias de baixa renda. Sua implementação está em processo. O tema da terceira conferência, Arquitetura e Urbanismo, mais do que nunca um compromisso com a vida, resume bem essas ações. A ativa presença do Cal-BR nas discussões nacionais sobre as questões que afligem nossas cidades foi outro marco da gestão. Nossas comissões promoveram seminários presenciais e online. Realizamos dois seminários legislativos no Congresso Nacional. Aliás, nossa presença no Parlamento Nacional tem sido constante, quase uma vigília. Naquele espaço democrático, manifestamos nossas preocupações, mas não apenas isso. Também oferecemos nossos conhecimentos técnicos para colaborar na formulação de políticas públicas que dignifiquem o habitat do brasileiro e diminuam a desigualdade social do país. Nossa visão e propostas de ações concretas foram amplamente expressas nas eleições de 2018 para presidente da República, governadores e deputados, e em 2020, agora, para prefeitos e vereadores. Em ambas as ocasiões, elaboramos, divulgamos e entregamos cartas abertas à sociedade e aos candidatos. A Carta de 2018 foi elaborada fruto de seminário promovido em conjunto com a Direção Nacional do IAB. A desse ano foi feita em conjunto com todas as entidades nacionais que formam o Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas, CEAL, antecedida por um ciclo de debates online que impactou mais de 2 milhões de pessoas. Um terceiro marco foi o avanço na luta pela melhoria da qualidade do ensino de arquitetura e urbanismo no país. Está subjúdice nossa resolução anterior à pandemia da Covid-19, que impede o registro de graduados formados em cursos EAD. Implementamos o projeto piloto de acreditação de cursos. Seu objetivo é tornar-se uma referência para estudantes e para a sociedade, quanto a padrões superiores aos exigidos nos processos avaliativos do MEC, sem, contudo, substituí-los. A pesquisa Datafolha de 2019 revelou um alto índice de satisfação dos arquitetos e urbanistas com os serviços oferecidos pelo CalBR e pelos CalZUF. Isto me motiva a citar o quarto marco da gestão, a realização de seminários técnicos com temas diversos. Desde o apoio ao empreendedorismo, a ampliação do mercado para os arquitetos e urbanistas brasileiros no exterior. Entre outros, foram tratados assuntos como a importância do RRD, registro de responsabilidade técnica para o exercício profissional, ética e disciplina, fiscalização, e, em evento internacional, o uso da plataforma BIM. Após ser afetado pela crise econômica em 2015 e 2016, o mercado de trabalho dos arquitetos e urbanistas voltou a crescer a partir de 2017. Em 2019, ocorreu o maior número da série histórica, 1,6 milhão de atividades registradas. O impacto causado pela pandemia da Covid-19 na performance do setor em 2020 ainda está por ser dimensionado. Somamos hoje mais de 200 mil arquitetos e urbanistas em atuação, o dobro do que éramos em 2011. As mulheres representam 63% em média dos profissionais ativos em todas as unidades da Federação, percentual que tem aumentado ano a ano. O reconhecimento e o respeito a esse protagonismo feminino sinalizam o quinto marco da gestão. A valorização da mulher na cidade e na profissão passou a fazer parte de nossas políticas. Entre outras ações, promovemos o primeiro diagnóstico gênero na arquitetura e urbanismo. Nele se revelou claramente as disparidades existentes. Criamos o Dia da Mulher Arquiteta, 31 de julho. Nossas comissões de equidade de gênero inspiraram a criação de outras semelhantes em várias causas UF. Estou convicto de que uma cidade planejada para mulheres traz resultados positivos para todos. Estou convicto de que uma cidade planejada para mulheres traz resultados positivos. Estou convicto de que uma cidade planejada para mulheres traz resultados positivos. Obrigado.